Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais um sábado e hoje a gente vai levar para você bastante novidades. Olha só, a gente vai falar sobre a LER, que é a lesão pelo esforço repetitivo com o ortopedista Dr. Rodrigo. Você aí que usa lentes de contato colorida constantemente, será que isso é prejudicial para os seus olhos? O oftalmologista Dr. Claudio também vai falar sobre esse assunto. No nosso quadro receita, um delicioso brigadeiro, mas um brigadeiro diferenciado. Ele é feito com batata doce. Sim, porque aqui tudo tem que ser no formato saudável. E na nossa entrevista, eu recebo hoje o fisioterapeuta Guilherme Molina Fonseca, da cidade de Adamantina. Ele vai falar sobre a osteopatia. Você já conhece essa técnica? A osteopatia é uma técnica totalmente manual, que pode aliviar as dores. Bom, não só as dores, né? Mas quem vai explicar isso direitinho, vai explicar e demonstrar, é o Guilherme, que daqui a pouquinho estará aqui conosco. E olha só, no nosso quadro de atividade física, os benefícios da natação para os bebês. É isso aí! Estamos no ar com mais um programa por você. Seja muito bem-vindo! E hoje nós vamos iniciar o programa para falar um pouquinho sobre a osteopatia com o fisioterapeuta Guilherme, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Maita! Muito bom dia a todos os telespectadores do programa Por Você! Obrigada pela primeira vez que você vai participar. A primeira de muitas, hein? Sim, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Guilherme, eu mesmo desconheço um pouco essa osteopatia. Então explica para mim e para os telespectadores o que é a osteopatia. Muito bem. A osteopatia é um meio da cura através da terapia manual. É a filosofia onde trata as doenças do corpo humano de uma forma global. da região cervical, da cabeça até os pés. Quando você fala dores, todos os tipos de dores? Dores articulares, dores relacionadas à víscera e muitas vezes até dores de cabeça. Bom, as pessoas que procuram essa técnica ali no consultório, normalmente, quais os tipos de dores que mais levam os pacientes a procurar? Muitas dores lombares, cervicais, também na região torácica a gente trata bastante. problemas de enxaqueca, labirintite, então são bem numerosas. A gente trata muito isso. Bom, e como é esse tratamento? Então, a osteopatia a gente vê o corpo como uma unidade, né? Onde não foca apenas no local da dor, mas sim também na disfunção, que muitas vezes é o principal motivo da dor localizada. A causa que levou a essa dor? Sim. A gente vai meio que, é que nem, vai costurando. Então, a gente vai eliminando as restrições articulares que tem. Certo. Os bloqueios. Vai manipulando até chegar na dor local, onde ali a gente vai vendo e vai tratando. E isso através de uma massagem? Quando você diz manual, é uma massagem feita pelas mãos, é isso? Sim. Técnicas manipulativas. A osteopatia é usada apenas com as mãos. O resultado, isso depende de várias sessões ou a pessoa, assim, na primeira sessão já consegue um alívio? Sim. Normalmente é uma sessão por semana e, em torno de cinco sessões, os resultados são praticamente 100%. Então, em outros casos. Bom, então você pode demonstrar pra gente como é feito essa técnica? Com certeza. Vamos lá. Então, vamos lá. E agora, o Guilherme vai mostrar na prática a osteopatia, né Guilherme? Isso. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Eu vou tentar achar uma restrição de movimento aqui da região cervical, da Ana. Muito bem. Consegui achar. Então, eu vou aplicar uma técnica de trust, que é uma técnica manipulativa. Vamos lá. Respirando. Solta o ar. Isso. Muito bem. Ok. Vamos agora fazer uma técnica da região lombar. Por exemplo, isso que você fez agora, seria pra aliviar? Sim. Aliviar as dores cervical, né? Todos os sintomas. Muitas vezes, também, esse bloqueio cervical que ela tem, pode ser irradiado por ombro. Muitas vezes, as pessoas podem sentir dor. Eu ouvi até um estralinho. Você viu? Que é a técnica de trust, né? Por isso que tem esse estralo. Que é pra aumentar melhor as estruturas articulares de uma vértebra sobre a outra. Pra que não fique muito pressionada. E, não só pessoas que tenham dores cervicais, mas também, às vezes, dores na região do ombro, né? Ou até mesmo em toda a região do membro superior, cotovelo e mão. É indicado iniciar o tratamento aqui na região cervical. É uma técnica aqui na região do ombar. Achei uma técnica de ERS. Pode ficar de lado, Ana, pra mim. Vou montar aqui os parâmetros primeiro. Pode vir um pouquinho mais pra frente. Isso. Deixa as mãos posicionadas aqui. Os dois joelhos também. Muito bem. Vou fazer uma essencinha. Segura o meu cotovelo. Coloca a mão aqui. Aqui tem um pouco a galera. Aqui tem um pouco a frente. Aqui. Fique tranquilo e você não vai cair. Respira fundo. Solta o ar. Ok. Pode voltar. Muito bem. São posições, né? É. A gente tem que montar os parâmetros da posição pra poder ser realizada as técnicas. Agora vamos mostrar uma outra técnica. Eu vou me sentar. Vou realizar aqui uma atração cervical. A Ana, inclusive, está sentindo muita tensão aqui na região do músculo trapézio, no ombro dela. Então eu vou aliviar um pouco mais os sintomas. E a pessoa sente dor? Dói, Ana? Como é que está? Um pouquinho, né? É, mas é normal. Mas aos poucos também a dor vai diminuindo, né? Certo. Bom, eu posso ficar aqui durante 20 minutos, né? Mas enfim. Bom, enfim. Cada sessão, uma hora mais ou menos tempo. Tempo que dura, sim. Em torno de uma hora, 50 minutos. Tem sessão, assim, que você manipulando por 15 minutos, dependendo do local, já é o suficiente. Porque o corpo deve se autocurar. Certo. O osteopata, ele tem que ver o tempo certo, o problema da lesão, para poder entender o tempo exato para se realizar da sessão. Muitas vezes 15 minutos ou até 10 minutos, como eu já ouviu. Legal. Olha, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu conto com você mais vezes, ok? Muito obrigado pelo convite. Eu estarei aqui quando for preciso. Obrigada, Ana. Nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, olha só, a nutricionista Natália já está aqui preparando um brigadeiro super diferenciado. É um brigadeiro, mas de batata doce. Não sai daí não, porque é rapidinho que eu volto já. Agora a gente vai para aquele quadro super saboroso com a Natália, nutricionista, que está aqui conosco. Bom dia, Natália. Bom dia, Marica. Muito bom ter você aqui de novo, né? Muito bom. Você deu uma subida, não pode subir mais, hein? Bom, fala para a gente sobre esse brigadeiro. Essa receita é uma receita de brigadeiro de batata doce, tá? Quer dizer, para quem adora chocolate, para quem adora doce, tudo de bom, né? Tudo de bom. Serve tanto para quem pratica atividade física, tanto quem está sob tratamento de emagrecimento, porque a gente tem ótimos substitutos aí do leite condensado, do achocolatado que vem açucarado. Então, é uma ótima receita para matar a vontade de um docinho. Uma receita saudável. Então, vamos lá. Bom, a gente pode colocar a batata doce embaixo, que ela é um pouco mais densa. Na verdade, é super fácil também de preparar, né? O que vai dar um pouquinho mais de trabalho é essa manteiga de coco. Fazer a manteiga de coco. Ou a gente pode comprar que sai até mais... Que na verdade não é nem que dá trabalho, é que você tem que ficar ali batendo, né? Por esses 20 minutos, mais ou menos, né? E olha como ela fica. Agora o mel. O cacau e o óleo de coco. É, porque às vezes a gente tem aquela mania, né? Ai, tudo que é gostoso faz mal engorda. Não, 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 não. Já dá para sentir aqui que isso aqui vai ficar muito bom. Vai ficar bem gostoso. Bem gostoso. Explica mesmo. Bom, então agora a gente vai bater. Dependendo da potência do seu processador, demore uns minutinhos a mais. Mas geralmente dois minutinhos já bateu. A gente tem que lembrar sempre de bater um pouquinho e ir abrindo para raspar a lateral, que é para ficar uma massa bem lisa e ao manhã. Bom, então agora que já formou a massinha, né? Ela já predominou. Então a gente vai colocar um pouquinho da essência de baunilha, meia colherzinha de chá, mais ou menos, e uma pitadinha de sal, tá? Que é esse sal, na verdade, ele vai realçar o sabor da manteiga de coco. E vai bater de novo. E bater mais um pouquinho. Só mais um pouquinho para misturar. Para misturar tudo. Ó, é uma massinha mesmo, tá? Ela tá bem brilhante, assim, né? Mas brilhante... Olha o cheirinho. Exatamente. Brigadeiro de batata doce, né? Quem que imagina? Fica basicamente um... Olha... Brigadeiro mesmo. A massa do brigadeiro. Daí ele tem que ir para a geladeira, Natália? Isso. Aí a gente pode colocar um papel filme em cima, ou a própria tampinha. A tampinha é perigoso suar um pouquinho, porque ele deu uma aquecida. E quanto tempo de geladeira? 30 minutos de geladeira. Porque ele vai ficar mais durinho, é isso? Exatamente. Ele vai ficar mais aveludado, ele vai perder um pouquinho esse brilho, porque esse brilho, na verdade, é o óleo de coco, né? E o óleo que solta um pouquinho da manteiga. E aí ele vai ficar mais... Porque aqui a gente não vai conseguir fazer a bolinha, tá? Porque tá bem molinho. Então a gente vai deixar só para dar aquela leve endurecida, para a gente moldar as bolinhas e passar no caçado. Bom, então enquanto esse brigadeiro vai para a geladeira, a gente vai para o nosso quadro de atividade física. Atividade física, lembrando que é sempre muito importante. Só que hoje é para os bebês. Natação para os bebês, ok? Confira. Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Bom dia, Maíta. Meu nome é Soraya, aqui da Academia Vida Ativa de Birigui. Hoje eu vim apresentar a vocês a estimulação aquática para bebês, que é a nossa natação para bebês. O primeiro exercício é de estimulação do labirinto, do deslize em decúbito ventral e dorsal. Vamos lá? De frente, de costas, vamos fazer. De frente, de costas, um, dois, três, o leão. O próximo exercício, nossos peixinhos vão mostrar a perna rudimentar do nado crawl, onde trabalhamos a alternância das pernas, que são os membros inferiores, trabalhando coordenação motora e toda a parte de flutuabilidade, sempre lembrando que é tudo rudimentar, é o início do aprender a nadar, a flutuar. Agora, nossos pequenos nadadores vão mostrar o mergulho com diferença de meio, ou seja, ele vai sair da água e vai mergulhar de novo. Para isso, precisa de um comando de glote e de sustentação na água bem apurado. Olha só que lindo que eles já sabem fazer. Agora, os nossos pequenos nadadores vão mostrar os mergulhos, onde a gente já começa a trabalhar a sobrevivência aquática. A natação para bebês começa a partir dos quatro meses e se estende até a fase adulta, inclusive até a melhor idade. Quando o bebê já sabe mergulhar, a sua sobrevivência na água está muito mais garantida e segura, evitando vários acidentes como afogamento, ou até mesmo cair numa piscina sem saber o que é. Por isso que a natação também é muito importante, que trabalha toda a parte de segurança e educação aquática. Agora, os bebês vão fazer o deslize submerso do professor para a mamãe. Esse exercício é para as crianças já adaptadas, onde elas já sabem o bloqueio da glote para o mergulho. Esse é um movimento, é o ponto da aula, onde o bebê já está pronto para o autossalvamento. A natação trabalha tanto a parte psicológica, quanto a parte técnica do autossalvamento. Por isso que a natação é tão importante. Além de ajudar muito no desenvolvimento da coordenação motora do bebê e na sua saúde, onde todo o aparelho respiratório é trabalhado, é fortificado. Os bebês farão agora mergulho longo, passando dentro do bombolê do professor para a mamãe. Olha só a habilidade desses peixinhos. A participação da mamãe ou do papai é fundamental, pois a parte emocional da criança é desenvolvida e amadurecida. Demonstramos um pouquinho da nossa aula de bebê, que é a estimulação aquática para bebês, com a finalidade de despertar o interesse e impulsionar as mamães que têm esses pequenos peixinhos em casa, a procurar uma academia que esteja pronta para receber os nossos peixinhos dentro das informações que a gente procurou passar. Estou à disposição aqui na Academia Vida Ativa de Birigui, tanto para atendê-los, como para passar informações para vocês nadarem nas suas cidades. Muito obrigada. Essa pequena aula, esse pequeno estímulo, faz toda a diferença para um adulto mais feliz, mais seguro emocionalmente e, principalmente, sem acidentes. Muito obrigada pela oportunidade, Maísa, SBT Interior. Muito obrigada, mamães! Uhul! Obrigada pela participação, Soraya. Um grande abraço. E obrigada para as mamães de todos esses bebês. Bom, agora eu vou provar esse brigadeiro que está aqui já. A Natália já enrolou, né, Natália? A massinha está aqui. E você passou eles no cacau? No cacau em pó, tá? Ele vai dar mais ou menos essa quantidade mesmo de massinha, uns 200 gramas. Olha que lindo! E aí eu fiz 10 bolinhas de 20 gramas, mais ou menos, cada um. Dá para ver que a textura, né, fica bem parecida do brigadeiro. Muito bom! Quantas calorias cada um? 79 calorias cada um. 79, 80. Exatamente. Olha, fica bem durinho. Uma delícia, Natália! A mesma quantidade de calorias de um brigadeiro tradicional de 20 gramas também. Bom, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, teremos a participação do Dr. Cláudio, falando sobre lentes de contato colorida, e também do Dr. Rodrigo, ortopedista, falando sobre a Lera. Enquanto isso, a gente vai continuar. Aproveita e come um também, Natália. Sim, vamos lá! Estamos de volta, e agora a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas. Se você tem dúvidas, se você tem alguma sugestão de matéria, algum assunto que você queira saber um pouquinho mais, mande um e-mail para a gente. O e-mail está aí no seu vídeo, ó. mktporvocê.com.br Será um prazer tirar as suas dúvidas e levar até você matérias sobre assuntos que você realmente queira saber. Afinal de contas, a gente está aqui por você. Mas olha só, você aí, né, que sonha com aqueles olhos azuis, verdes, então você pega e faz uso de lentes de contato colorida constantemente. Será que isso é presencial para os seus olhos? Dr. Cláudio, oftalmologista, responde para você. Bom dia, Dr. Cláudio! Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos responder mais uma pergunta. A pergunta de hoje é se usar lente de contato colorida por muito tempo faz mal. Primeiro vamos definir o que é lente de contato. Lente de contato é um meio artificial de se retirar o óculos. E você usa uma lente extremamente fina, você coloca no olho e ela te ajuda. A lente de contato, você retira o óculos, podendo ser lente de contato só para longe, lente de contato para perto, lente de contato para longe e perto e lente de contato cosméticas, que são as lentes coloridas. Qualquer lente você pode usar durante o dia em torno de 12 a 14 horas. Ou seja, levanta de manhã, coloca-se a lente e tira para dormir. Existem lentes que você pode até ficar com ela dormindo. Mas o melhor é sempre retirar as lentes. Coloca-se de manhã e retira-se à noite. Uma dica que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte. Levantou de manhã, está sem lente, lava-se bem as mãos com água e sabonete e enxaga-se muito bem. Depois seca-se as mãos, a lente de contato no estojo. Você higieniza com o desinfector aquele produto, nada de usar soro fisiológico. O soro fisiológico não tem conservante e ele se contamina muito rápido. Então não pode usar soro fisiológico, água da torneira, água destilada, saliva. Realmente, muitos usam até saliva. Não pode. Você tem que usar produtos específicos de lente de contato. Então levantou de manhã, lava-se as mãos com água potável e com sabonete, seca-se as mãos com a toalha, pega-se a lente, faz a higiene da lente com o produto de desinfecção, coloca-se a lente num olho, faz o mesmo ritual, coloca-se no outro olho. Fica durante o dia com a lente até a hora de deitar. Na hora de deitar, lava-se as mãos de novo, seca-se de novo, retira-se as lentes, higieniza as lentes e guarda as lentes na caixa. A higiene da caixa é importante. Uma vez por semana, com as lentes nos olhos, você lava-se essa caixinha, higieniza ela com água e sabonete, enxaga muito bem e coloca elas pra secar. Agora, não esquecer de usar lubrificante. Todos os pacientes que usam lente de contato devem lubrificar o olho com colírio lubrificante. Certo? Pra quê? Porque a lente deve nadar sobre a córnea. Ela deve estar nadando sobre a córnea com a sua lágrima e também uma lágrima artificial, se for necessário. Por quê? O ar-condicionado, o ventilador, o computador, o pó, a poeira, o vento, às vezes, irrita um pouco o olho. Com o lubrificante, isso vai melhorar e a sensibilidade também vai diminuir. Então, lente de contato é ótimo, é excelente, desde que seja usado corretamente. Não deve se dormir com a lente. Não faz mal você usar por muito tempo, desde que você tire a lente pra dormir e faça a higiene correta das lentes. Lembre-se sempre, o único que pode tratar as doenças dos seus olhos, que podem prescrever óculos pra você ou lente, são os médicos oftalmologistas. Apenas eles. Em ótica, internet, loja de lente, nunca. Sempre um médico oftalmologista. Mais uma vez, obrigado, bom dia e boa semana a todos. Um grande abraço, doutor Cláudio. Obrigada mais uma vez pela participação. E agora, o doutor Rodrigo, ortopedista, fala com você sobre a LER, lesão pelo esforço repetitivo. A pergunta é, quais os primeiros sintomas da LER e como podemos prevenir? Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. Hoje a gente vai falar sobre uma sigla que acomete milhões de trabalhadores brasileiros, que é a famosa LER. LER e DORT. A gente vai esclarecer essas denominações pra ficar bem claro aí, é uma patologia tão comum. LER significa lesão por esforço repetitivo. E DORT, um distúrbio ósseo muscular relacionado ao trabalho. A LER, ela se caracteriza primariamente por dor em articulações, principalmente nas mãos, ao abrir ou fechar as mãos, ocasionado principalmente por tarefas repetitivas, vibrações, movimentos vigorosos, ou até mesmo por posições inadequadas durante longos períodos. Ela acomete principalmente trabalhadores braçais, que exercem muito movimento repetitivo, principalmente da área de telecomunicações, bancários, áreas comerciais, tecladista, desde o pessoal até também os músicos, que fazem muitos movimentos repetitivos e acabam por gerar esse processo inflamatório das articulações. Os principais diagnósticos diferenciais da LER são as tendinites, as tenocinovites, a síndrome do túnel do carpo, que também são outros tipos de patologias que podem ser agravadas por esses movimentos repetitivos. Importante, quando a gente fala sobre LER, a gente fala sobre a questão da ergonomia. Ergonomia, ela é hoje uma das principais causas da LER. Por quê? A gente sabe que a ergonomia é a ciência que estuda a posição correta dentre o trabalhador e o trabalho, né? A máquina tem que estar adequada ao trabalhador. A altura da cadeira, o posicionamento da mão que vai levar ao teclado, ou mesmo a máquina que exerce muito movimento repetitivo, ele tem que estar ergonomicamente correto para a gente estar evitando a LER. E o tratamento da LER, inicialmente, a primeira coisa é o repouso. Muitas das vezes a gente tem que até imobilizar essa articulação onde a LER acometeu. Entrar com anti-inflamatório, analgésico e, lógico, procurar um profissional da área ortopédica para estar pedindo os exames e ver a gravidade. É um assunto longo, complexo. Hoje foi apenas uma explanação rapidamente sobre LER e Dort. Queria agradecer a todos e estou à disposição para mais dúvidas. Obrigada pela participação, doutor Rodrigo. Um grande abraço. Ficamos aqui, mas sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você aqui na tela do SBT Interior. E você já sabe, né? Atividade física, alimentação balanceada, lazer. Deixa o estresse de lado para que a gente viva muito, com qualidade, cada vez mais. Um beijo até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E balei até que me cansé Até que me cansé Balei e me...